Música Ui a Deus! Ui a Deus! Eu soube a cantar como é que faz! Amém? Eu venho te falar de um Deus que é meu Que está em cima do céu É o santo verdadeiro Meu herói e meu guerreiro É o Deus em Israel Esse Deus está aí E você pode sentir Tua glória em poder neste lugar Entra agora nesta nuvem Porque jamais desligo o gelo Que a tua vida com certeza irá voltar Aleluia! Ele tem essa baixa para a meia guerra Nunca perdeu sequer uma guerra De volta ao inimigo, diz seu povo Arranca a doença, deixa tudo novo Quando ele ordena, vai o mar abrir Operando ele, quem vai resistir? Passeia com o crente dentro da bonalha E no seu sistema nunca houve falha Vai dar o inimigo, derruba a muralha Quando ele ordena, até a terra para Hoje a sua vida ele vai mudar Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai Hoje a tua vida ele vai mudar Ele é quem se abaixa para ver a terra Nunca perdeu sequer uma guerra Derrota o inimigo de seu povo Arranca a doença, deixa tudo novo Quando ele ordena, faz uma sabria Cooperando ele, quem vai resistir? Passeia com o crente dentro da batalha Se o sistema nunca houve falha Esmarca o inimigo, derruba a muralha Quando ele ordena, até a terra para Hoje a tua vida ele vai mudar Fica ele aí onde tu está Ele vai, ele vai Tua vida ele vai mudar Ele vai, ele vai Tua vida ele vai mudar Ele vai, ele vai mudar Ele vai, ele vai mudar Ele vai, ele vai mudar Chega ele, derrota Correção vitória Cuidu Cuidu Caczego Acredite Engenharca o inimigo de seu povo Acredite 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 Cuidu Acredite Acredite A CIDADE NO BRASIL